Olá, pessoal que nos assiste pelo YouTube. Estou hoje aqui, gente, em São João dos Galha, município de Serra Talhada, Pernambuco. Vou conversar um pouquinho com o seu Cícero. Tudo bem, seu Cícero? Tudo bem. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Ah, está bem. É, né? Seu Cícero, o senhor é um sertanejo forte. Gostaria de saber qual foi o ano que o senhor nasceu, qual é o ano do seu nascimento? O ano que eu nasci. O ano que eu nasci foi em 26. Em 26. 26 que eu nasci. A data do mês foi no dia 16 de 4 de 26, mês de abril. Que maravilha, seu Cícero. Nasci e me criei no São João. Trabalhei muito de roça. Minha função era roça e lutar com gado. Quando fui novo, lutei com muitas coisas. Mas, meu pai, nós fomos dez irmãos. Aí fomos criados em uma casa bem criada, bem... Com a educação mesmo dos pais, ainda mesmo que não tinha escola naquele tempo. As escolas eram os pais da gente. E eu agradeço muito a Deus primeiramente e a meu pai que soube me criar. Aliás, nós todos, todos daí. Criou tudo sem haver confusão, né? Aí depois apareceu muitas coisas que eu nem gosto de contar. Sim, senhor. Porque é triste até em falar nessas coisas. Eu gosto de falar, nunca é bom. É a paz... É verdade, senhor, senhor. Que Deus manda pra nós. Essa é a que eu gosto de falar. E amizade com todo mundo. E é o que eu aconselho com os novos, a mesma coisa. Siga no... Eu sigo que nunca acontece nada com você. Nunca queira fazer coisa errada. Que coisa errada só dá prejuízo. A gente deve cuidar do que Deus deixou pra nós cuidar. Deus mandou pra nós cuidar. Porque nunca é bom. Nunca você queira uma coisa errada, que você vê que é errada. Não quero nem saber. Porque sempre deu o conselho. Os novos, eles passam a tomar o conselho mil. E até que eles... Tem deles que toma, tem deles que não toma. E aqui é por lá que acontece muitas coisas. Porque aqui tem deles que é teimoso. Fica fazendo coisas erradas. Não que eu saiba. Porque eu também tô andando um pouco. Não posso andar mais como eu andava. Antigamente, na idade de 90... 93 anos eu andei, trabalhei. Cortei estaca pra fazer ceiroca. Fiz ceiroca. Sim, senhor. Estudo de 93. Passei pra 94 aí, frateu. Apresentei um problema horrível de mim, que eu não posso trabalhar mais. Até mesmo, até andar mesmo, eu não posso andar. Às vezes sai um filho comigo numa moto, num carro, vai uma viagem na rua. Só vou de mês em mês, porque não posso mais fazer o que eu fazia. Então, e dou graça a Deus. Deus me dá. Essa ideia boa que me deu pra eu contar o passado. Pois é. Pode contar. Fique à vontade. Eu estou aqui com o senhor. O senhor pode contar o que o senhor viu no Nordeste, de bom? De bom vi muitas coisas. Vi muitas coisas. Como eu vim na casa do meu pai, naquela época não vendia leite. Leite era pra quê? Fazer queijo pra comer. Aí minha mãe fazia um grajão, botava um grajão cheio de queijo. Aí cortava aquela casca, jogava no mato. Sim, senhor. E botava dando feijão pra nós comer. Fomos criados aí, aqui. Nascemos criados aqui. Aqui em São João dos Galhos. Como se chamava o pai do senhor? Como se chamava o pai do senhor? Meu pai era José, não era? Idoro, o ardo do sonho. Muito bem. Tinha dez filhos, né? E minha avó, minha mãe, Manuela Maria Cordeira de Magalhães. Muito bem. O pai do senhor falava muito sobre passagem de cangaceiro nestas terras aqui, de São João dos Galhos, Santa Rita. Meu pai contava muitas horas. Aqui, acolha, eu me lembro das que ele contava. Foi muito tempo que eles passaram aqui. Eu estava com seis anos. É, né? Foi em 28 que eles passaram aqui. Então, o senhor tinha dois anos. Dois anos, né? Dois anos. É verdade, é. Mas meu pai contava. Tudo passado mesmo, eu não lembro. Dele mesmo, eu não me lembro. Teve família do senhor que seguiu o Lampião, que seguiu as volantes? Seguiu, eu era o irmão do Batista mesmo. Batista sendo dragado, perseguido, como eu já estava deixando. Perseguido. Era volante. Era dragado para freguer o Lampião. Era um time meu, era o Batista. Tinha volante aqui na família, né? Aí, percebeu, até que acabou só a história do Lampião, também acabou só a história do Lampião. É verdade. Mas ficou fora. O Lampião, aqui nesse lugar aqui, ele chegou a ter algum combate, alguma confusão? Lampião, aqui nesta região, ele teve algum fogo? Nunca teve. Sempre foi paz aqui. Não teve aborrecimento com nenhum. Meu pai contou, porque disse que era uma boa pessoa. É, né? Graças a Deus, né? Era uma boa pessoa. Passou aqui na paz, né? Na paz, é. Tá certo. Eu gostaria de saber aquela casa velha que tem lá no Limoeiro, depois do Riacho, uma casa que está caindo. De quem era aquela casa? Aquela casa era de uma parenta minha. Não me lembro dos mais velhos ainda de dela, mas a mulher mesmo que era viúva, chamava Ramalha. Era de uma pessoa do Limoeiro, chamava, tinha um irmão chamado Zé Limoeiro, tinha Dão, tinha tudo que era do Limoeiro, da mesma fazenda. Do que eu me lembro, eu ainda conto, e do que eu não me lembro, não posso contar que eu não me lembro. É verdade. É mesmo. É. É. A casa do pai do senhor era aquela ali? Essa aqui, mais aquela casa. A mulher do irmão. Morreu também. Morreu ele, morreu a mulher. Quem está aí, a filha. Como se chamava o seu irmão, que morava perto? O meu irmão era Antônio de Doroal. Muito bem. Seu Cícero, muito obrigado pelas informações. Damião, você poderia ir comigo? Só me mostrar um pouquinho da casa do teu avô, a casa do pai dele? Sim. Eu vou com o Damião lá. Eu volto já, viu? Tá bom. Tá bom? Ah, eu fico feliz de estar aqui com o senhor, seu Cícero. Muito obrigado. Eu sou Antônio Rufino, né? Eu sou de Verdejante, Pernambuco. Nasci de criado no sítio Mamoeiro. E a gente sempre está trabalhando em Belmonte, em Custódia, em Betânia, em Serra Talhada. Eu faço esse trabalho, né? De vendas. E aproveito por uma horinha vaga para poder bater um papo legal. Quando eu encontro uma pessoa igual ao senhor, eu fico muito feliz, né? Então, o senhor vai ser visto por muita gente, seus parentes, seus amigos, que estão trabalhando fora, que estão em São Paulo, Brasil, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Vão assistir o senhor. Eu também. Tá bom? É. E graças a Deus o senhor está bem? De saúde? Obrigado. Obrigado também por o que você fez. Pode ouvir toda hora, gente. Deve ser uma maneira que eu recebo toda hora. Muito obrigado. Gente para conversar, becheira, faz favor, na minha casa não vou. Muito bem, seu Cícero. Tá certo. E eu posso ouvir, né, seu Cícero? Você pode. Muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz pela pessoa que o senhor é, viu? É. Que Deus abençoe. Que pena que homens, os amigos não vão ficar com raiva não, mas homens, na categoria do senhor, é poucos. É poucos. E assim mesmo, uma boa parte já se foram, né? Não se foram. É assim mesmo. Mas que Deus abençoe o senhor, a sua família, que haja paz na sua família, viu? A gente conversou bastante. E para mim foi um grande orgulho de conhecer o senhor pessoalmente, viu? E em breve, se Deus me der a oportunidade, eu voltarei aqui, outra hora para a gente palestrar mais. O Damião também, o seu filho, está de parabéns, gente boa, me recebeu muito bem. Muito bem. É, porque se o Damião não tivesse permitido, a gente não gravava mais assim, porque fica para ficar um negócio melhor, né? É. Viu? Ele está aqui da testemunha que essa gravação é para o bem de todos, para as pessoas conhecerem o senhor e o senhor contar a sua história, né? É. 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 E o nosso assunto é um assunto sadio e uma palestra boa, né? Tá bom. Tá. Obrigado, viu? Obrigado também. Tchau. Já tomei café? Tá bom. Damião, vamos lá? Tchau. 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 Vou olhar aqui a casa que era do pai dele. Então essa casa tem mais de 100 anos, né, Damião? Tem mais de 100 anos. É, é uma casa antiga, né? Onde foram nascidos todos os oito irmãos e duas mulheres, né? Inclusive já falo de ter cinco, são três vivos ainda e seis, uma mulher. E tem mais um, três, três homens. Certo, ainda tem três homens vivos ainda. Três homens vivos e uma mulher. Certo. Aqui é o curral? Não, esse curral pertence a nós, aqui. Esse curral, aqui nesse curral, essa frente aqui pertence toda a nós, a velhinha. Certo, você sempre cria uma ovelhinha, um bodinho? Não, ele cria, ele tem. Ele sempre gostou de criar um gadinho, né? Exatamente. Aquela casa que você está vendo lá na frente, ela era de Antônio Desidoro, também irmão do meu pai, né? Que inclusive já faleceu, agora recentemente faleceu a esposa dele também. Então, era, eles tinham as casas deles todas aqui perto. Essa casa aqui, que hoje ela se mantém em pé, essa casa era do meu avô. Que é o pai do meu pai, aonde eles nasceram nessa casa aqui. Hoje, ela foi dada uma reformazinha e tem uma prima minha que ocupa ela pelo sinal de semana, né? Você vem aqui e passa o sinal de semana, que inclusive ela é filha do Antônio, que era o proprietário dessa residência ali, né? E aí, está aí a lembrança, né? Uma casa com mais de 100 anos, né? Onde muitas e muitas pessoas que não foi do meu tempo, né? Que chegaram a conviver aí, todo mundo junto, né? Pessoal, aqueles mais das antigas, né? Dessa região inteira. E está aí a lembrança, né? E essa reforma no treinado aí vai ajudar bastante para ela se manter em pé muito tempo. Ajeitar as portas também já não é mais... Exatamente. E aí, como eu falo, aqui eu curti muito a minha infância. Foi, né? Porque eu fiquei aqui até meus anos, meus dezenove anos de idade, depois fui embora para Brasília, né? Passei 35 anos em Brasília, estou dois anos aqui no Pernambuco, inclusive, dentro dessa situação aí, ajudando ele, né? Porque eu poderia estar trabalhando, correndo atrás de alguma coisa. Mas, infelizmente, tem que estar aí mais ele, porque essa idade dele já não permite ele fazer mais nada, nada. É verdade. Ele é viúvo, né? A sua mãe faleceu faz meio tempo. Ele já tem mais de 12 anos, já que minha mãe faleceu. E aí é como se diz, né? As vindas minhas para cá, ele ainda tinha saúde, né? Para estar trabalhando, cuidando e tudo. Mas agora não. Dentro dessa situação, está eu parado aqui, ajudando ele, cuidando dele, né? E minha família lá em Brasília, né? Tu é casado? Eu tenho família. Tem filhos, né? Eu tenho um filho, tenho um casal. Uma mora em São Paulo, outra mora em Brasília. E eu, como natural daqui de Pernambuco, estou por aqui, né? Certo. Eu estou por aqui, gosto muito daqui, porque é, como se diz, é um lugar amplo, né? Tem espaço, tem você, pode curtir a lua de noite, você pode, durante o dia, andar por dentro dessas caatingas verdes, né? Tomar banho de açude. Isso é muito gostoso, muito bom, né? E você vê, está dentro da paz. Eu sempre, de vida, eu fui criado lá no mundão, hoje eu tenho um diploma, tenho um Raul X, das consequências. Então, eu nunca fiz apologia à coisa ruim, eu só gosto sempre das coisas boas. Onde eu chego? Eu vejo uma alegria ali, pronto, eu estou daquele lado ali, do lado bom. Do lado bom. Do lado bom. Eu sempre gostei de estar do lado bom. Eu tenho uma pergunta para fazer. Sim, pode fazer. Você passou um bom tempo fora? 35 anos. Quando você chegou aqui agora, no Pernambuco, na região de Serra Falhada, Santa Rita, região aqui de São João dos Gaias, foi o que você achou diferente aqui na região? O que eu achei, assim, diferente é porque as pessoas estão diminuindo, né? Os mais velhos estão falecendo, né? Como se diz, o sertão, ele não é igualmente o Goiás, que é um lugar chovedor, um lugar que é tudo verde, né? A gente vê essa diferença, né? E algumas coisas que você vê, que nem eu falo, que o ser humano, ele se distancia muito uns aos outros, né? Que é onde poderia existir uma grande união para poder você, como se diz, ter força para resolver as coisas, né? Para buscar uma coisa boa. Muito bem. Tudo isso aí é... O desenvolvimento da região, o que você achou? O desenvolvimento dessa região, achei diferente, como eu falei, que aqui, o que eu achei muito bonito foi esse asfalto daqui, que foi feito de Serra Talhada, ligando com o estado da Paraíba. Coisa que eu fiquei aqui um tempão como menino, a gente andava nessas estradas, dentro dos buracos, atolando, poeira, e hoje você acha uma maravilha dessa por uma grande pessoa que tem união, que sabe buscar o melhor para as pessoas, e muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, eu não tenho medo de falar isso, já citei o nome dele, que se o povo de Serra Talhada, dessa região, todo mundo se falasse, não, é ele mesmo, né? É como se fosse Deus. Não, eu só tenho ele, que é ele mesmo que busca o melhor para aqui, para nosso sertão. Então, as coisas eram bem mais melhores. Eu sei. Bem melhor. Mas Deus é Deus, o nosso Criador, o Eterno, nem se compara, né? Você quis fazer assim, uma comparação. Uma comparação, assim, porque... Politicamente, ele... Deus que criou o céu e a terra, mas sempre as pessoas na terra, tem aquelas pessoas do coração bom, do lado bom, que ajuda as pessoas, que faz as pessoas sorrir, que chega na hora certa, que cria as coisas, que está lá buscando, pessoas que vai e faz, não é pessoa que fica só falando e não faz. Eu sei como eu entendo. Você entendeu, né? Eu sei. Então, é isso aí que eu quero dizer. E estou por aqui, né? Até os anos de vida dele aí, estou acutando ele. Você é católico? Bom, eu sou católico e, ao mesmo tempo, não porque eu frequento muitas igrejas. É bom frequentar, né? É, eu frequento as igrejas, não falo, eu tenho conhecimento, tenho a Bíblia, tenho conhecimento também. E isso é muito importante. É muito bom. É importante mesmo. Fica aqui, mas você... Pois é, pessoal. Eu sou Antônio Rufino, repórter matuto, canal Sertão Amoeiro, aqui em São João dos Gaia, conversando. Pois é. Aí você sempre lê a Bíblia? Sempre. Sempre eu lê a Bíblia. Eu sempre... Eu frequento a... Faz oração. As igrejas. É bom, meu irmão. Deus abençoe você. Não tem coisa melhor. Você está com... Né? Está pedindo as coisas para Deus e... Que é só ele... É verdade. Que pode ajudar, gente. É verdade. Está bom, meu irmão? Está do lado bom. Beleza. Muito obrigado por estar interagindo com a gente. Doutor, eu venho aqui para nós palestrar mais, viu? Pode voltar, que aí é o tempo que as plantações que foram plantadas agora, daqui 3, 4 meses vai ter fartura de milho, de feijão e aquela alegria, né, de nós estar aqui como sertaneiros na roça fazendo pomonha, né, tomando café. O milho já está sabidinho? Contando histórias. O milho está grande já? Que tamanho, Maraulena? Está mais ou menos isso. É, que maravilha. Aqui dentro, olha, eu tenho plantações, coisas mais lindas. Eu tenho cana plantada, eu tenho banana, eu tenho muita coisa linda aí. É mesmo? Muita coisa. Se você entrar mais eu aqui, você vai ver coisa que não tinha. Pode entrar e fazer um pouquinho daqui. É. Pronto. Eu vou te mostrar aqui. Pode entrar. E aí? É, seu Cícero. Nós temos... Licença, viu? Outra coisa que eu ia te mostrar também... Tem o silo. Uma vez eu lhe mostro, é um engenho de cana. Engenho de cana? É, é um engenho de cana que nós temos arrumado. Oxente, um engenho abandonado? Nós temos um engenho ali que nós faz 70 mil rapaduras por dia. 70 mil rapaduras por dia. Por dia, é. Aqui, quando eu cheguei aqui, dois anos atrás, que eu cheguei aqui na casa do meu pai, esse pé de pinha ainda foi minha mãe que plantou. E as galhas estavam secando. E eu comecei a botar água, auxiliando com água. Eu plantei aí, comecei a plantar mamoeiro. É, hoje tem mais uma tarefa de cana. Você pode ver, ó. Essas mudas aqui, ó. Tem parte lá em Petrolina e tudo de Petrolina. Essas mudas de banana. Então, eu plantei. Por que que eu gosto? Porque eu adoro o verde. É bom. É, eu adoro o verde. E aqui, se você vir andando, aqui tudo isso, não tinha nada disso. É que é mandioca ou é macaxeira? É macaxeira. Trantada. É, tem galineiro. Você pode vir olhando. Que legal, rapaz. Aqui pra frente, ó. Aqui pra frente, isso aqui tudo é cana. Aqui é uma roça de batata que ela tá saindo agora. Eu vou arrancar ela. Né? Batata, doce. É, que é uma delícia. Isso aí vem de saúde. 5 mil litros. Aqui do lado, ali do lado, eu tenho um parreirão de quento. Que é onde eu tiro 2 mil móis de quento a cada 40 dias. Então, tudo isso, pra ele, é uma terapia. Já que ele não pode ir nas propriedades. Você tá vendo a descamba daquele serroto lá em cima. É onde as propriedades descem pra lá. Tem um poço artesiano, né? Tem muita conta. Tem um açude aqui embaixo, né? Então, como eu te falei. São muito mais açudes do que tem um poço. Nós temos gente de cana, onde a gente fabrica 80 mil rapadura por dia. É uma coisa impressionante. Quando é que vai moer pra gente vir aqui? É, agora, eu acredito que agora é em setembro. Eu vou te dar o meu número aqui, do meu WhatsApp, pra você me mandar. Certo. E aí, você vindo, você vai ver uma coisa muito bonita. Ali nós estamos com... Eu vou passar dois dias, mas vocês aqui... Nós temos um cajazeiro ali, que ele tem berando há 150 anos. Que tá a coisa mais linda, aquela sombra, coisa linda, linda, linda. E o engenho, que ele é industrial, o motorzão... Você bota um mudarel de cana lá, daqui a pouco tem 2 mil, 3 mil litros de garapa aí. Eita, que coisa boa. E isso tudo é uma coisa que vem, assim, se arrastando, né? Porque os mais velhos que tomavam conta, né? Hoje, tá mais por conta desses mais novos. Os mais novos não tem aquela atividade que os mais velhos tinham. Mas tem cana plantada aí no Baixi? Todo canto aqui, o pessoal tem cana plantada. Ah, que legal. Ah, então... E aí é aquela coisa, aí na época da moagem... Né, tem a moagem, né? Após, olha, eu vou... Você usa TIN ou Vivo, claro? O meu é TIN. TIN, eu vou te deixar o meu número, eu uso TIN e Vivo. Tá bom. Eu vou te deixar o contato, pra você me ligar... Ou qualquer coisa e ir no BM em Serra Talhada e mandar me procurar, viu? Tá bom? Tá bom. Eu quero vir aqui, eu quero... No primeiro dia da moagem, eu já quero estar aqui, viu? Olha, uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu me debarei. E naquelas épocas, eles tinham condição de fazer. Era isso aqui. A cisterna. A cisterna, ela é de 6 mil litros d'água. É uma coisa que a água é muito melhor do que a água mineral, essa água aí. Ela, no tempo do calor, ela cozinha. Então, ela fica uma água gostosa, saborosa. E isso aqui ajudou muito aqui o povo. A cisterna. A cisterna. É, ajudou. Pois é, tá bom. É isso aí, que você tá... Pois é, nós vamos encerrar aqui. Valeu, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Gente, foi um prazer estar aqui. Eu acredito que em setembro nós vamos estar nas moagens aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, o canal Sertão Mamuleiro.